Ué, eu sou o Murat e, caras, eu acho que vocês gostaram do último vídeo, né, mano? Onde eu basicamente falei sobre os boomers de Pokémon. E nesse vídeo teve um comentário específico, onde um viewer falou Eu ainda prefiro os Pokémons antigos porque as histórias eram mais maduras. Por exemplo, no Crystal, tu salvava o Slowpoke de um cara que iria cortar o rabo dele pra comer. Foi mais ou menos alguma coisa assim. E aí eu respondi Então provavelmente você não jogou Pokémon Scarlet, hein, Violet? E aí ele apagou o comentário. Basicamente, Pokémon Scarlet and Violet tem uma das histórias mais maduras que eu já vi na história de Pokémon, velho. Então vem comigo ver uma história madura. Hã? Eu não vou falar da história geral de Pokémon Scarlet and Violet, porque ela é meio longa e eu não queria fazer um vídeo geral. Mas eu queria falar especificamente da história do Arwen. E pra mim é a melhor história que Pokémon já fez e a mais madura. O Arwen, ele é um personagem que é filho do professor do jogo. Ou seja, ele é filho da professora Sarah ou do Turo, depende do jogo que você tá jogando. E quando o Arwen era pequeno, o professor, ele abandona ele pra ir atrás dos estudos, porque ele tava estudando viagem no tempo. E ele acaba menosprezando a existência do Arwen. O que faz o Arwen crescer sozinho, solitário. E a mãe, ou pai do Arwen, que é o companheiro do professor, fugiu, de acordo com a história, né? Quando o Arwen nasceu. Então ele nem sequer conheceu o parceiro do professor da história do jogo, mano. Enquanto ele crescia sozinho, ele acabou fazendo amizade com uma Bostiff, que é o Pokémon Cachorro. E eles cresceram basicamente juntos. E nesse crescimento, o Arwen, ele foi cultivando uma carência pelo pai dele. E uma raiva também, por assim dizer. Não dá pra dizer muito bem o que é, porque, né? Pokémon. O personagem, ele só faz careta na hora de falar. Mas de acordo com o próprio Arwen, ele foi atrás do pai dele na área zero. Que é aquele buracão no meio do mapa. E lá é um lugar que, pra quem jogou o jogo, sabe que tem muitos Pokémons fortes. Então, na hora que ele tentou entrar naquele lugar, o Mabostiff dele acabou se machucando. E quando ele saiu de lá, ele tentou curar no Pokécentro, usar poção, etc, etc. E nada curava ele. Então acabou que o Arwen, ele começou a pesquisar muito sobre o que poderia ter afetado o Pokémonzinho dele. E nas pesquisas do Arwen, ele acaba achando o livrinho Scarlet and Violet, que faz parte da história do jogo, lá na torre do Farol. E ele descobre, lendo aquele livrinho, sobre a existência das ervas místicas. Que são ervas que têm um poder curativo, o poder, etc, etc, etc. E no começo do jogo, o Arwen, ele deixa pra você o Pokémon lendário, né? Que é o Kuraidon ou o Miraydon. E ele também tá machucado, por causa daquela cutscene introdutória lá, onde ele cai na praia, etc, etc. Então ele pede tua ajuda pra vocês dois irem atrás das ervas místicas, pra você curar o Kuraidon e o Miraydon, e ele curar o cachorro dele. Só que a princípio ele nem te conta. Porque o Arwen, ele é um personagem mais sozinho, mais solitário. Então ele tende a se sentir, sei lá, vergonhado de contar as coisas, ou pedir ajuda, etc. Então uma das primeiras cenas onde ele te mostra que o Mabostif dele tá precisando de ajuda, já é uma cena muito triste. Porque o Mabostif dele nem conseguia levantar, ou até enxergar. E na primeira vez que ele entrega uma erva mística pro Mabostif, ele começa a enxergar. E a música dessa cena, todo o cenário e a história envolvendo isso é tão pesado, sabe? É tipo um animalzinho morrendo, e ele tentando ajudar o companheiro, que é basicamente, sei lá, o irmão dele. E quando você vê essa cena do personagem quase chorando, porque o pokémonzinho dele, o cachorrinho dele enxerga ele, o personagem meio que se abre pra você e aceita que você é um amigo, porque ele quer e que ele precisa da sua ajuda. Então vocês vão atrás da próxima erva mística, e quando ele dá o sanduíche de erva mística pro cachorrinho dele, ele faz uma força, ele tenta levantar, e aí ele solta um latido. E aí tu já começa a ver uma evolução, ele tá melhorando, tá dando certo. E na terceira vez que ele entrega um sanduíche, não surge efeito. Mas o personagem, ele tá ali. Ele tá forte, ele tá querendo ir atrás das próximas ervas. Ele não quer desistir. E da última vez que ele entrega um sanduíche de erva mística pro cachorrinho dele, ele não esboça a reação de novo. E é aí que o arra vem, ele perde as esperanças dele. Ele vai até o cachorrinho dele e fala, você deu o seu melhor. E levanta. E essa cena me pega tanto. Quem já perdeu um bichinho, um animalzinho, sabe a sensação que é ver um bichinho doente na sua frente e não poder fazer nada. Isso aqui pra mim foi uma flechada no coração, tá ligado? Acaba comigo, velho. Acaba comigo uma cena dela. Só que aí dá tudo certo, né? O Mabostif, ele levanta e o Arvin, ele tem um momento de felicidade na vida dele, que é conseguir recuperar as forças do Mabostif. E, bom, cara, se até aí tu não acha que isso é uma puta de uma história madura... Você tá errado. Foi mal, foi mal. Mas depois de zerar o game e ajudar o Arvin, etc, 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 o protagonista e os outros personagens fazem uma descida à área zero. Que é onde o Arvin e o Mabostif se machucaram da primeira vez. E descendo na área zero, a gente vai recebendo ligações do professor. E, bom, a gente não conhece ele. Então pra gente é normal essa ligação. A maneira que ele fala com a gente. Mas aí o Arvin, ele já percebe que, bom, alguma coisa de errado aconteceu com o pai dele. E aí quando vocês vão descendo a área zero, vão encontrando os pokémons robôs, ou pré-históricos, né, depende do jogo. A gente finalmente chega no fundo da área zero, que é onde a gente vai encontrar o professor. E a gente descobre que o professor, na verdade, morreu. O pai do Arvin, na verdade, morreu. E ele negligenciou tanto a existência do Arvin que o Arvin nem sabia que isso tinha acontecido, tá ligado? Mano, não dá nem pra imaginar uma parada dessa, né? Porque também, né, o meu pai não vai ser um robô. Mas, tipo, cara, se tu se bota na pele do personagem, tu vai ver que paulada que não deve ser um negócio desse, mano. E, tipo, o robô olha pro Arvin e fala que tá carregado com todas as memórias e pensamentos do pai dele. E pede desculpa pro Arvin. Só que, porra, nesse momento o Arvin já nem liga mais pro que caralho do robô que é. Porque, né, é um robô, não é o pai dele. E quando a gente finalmente derrota ele, o robô no caso, ele faz a escolha que o pai do Arvin faria. Que, no caso, é realizar uma viagem no tempo. Então, quando tudo tá finalizando no jogo, tudo tá acabando, aquela máquina tá se fechando, ele faz a escolha de viajar no tempo. E quando ele tá indo se despedir da gente, ele de novo lembra que foi carregado com os sentimentos do pai do Arvin. Olha pra ele e fala que ama ele. Cara, dá pra sentir o peso disso, mano. As cenas, as cutscenes deste jogo são tão fortes. O final da história do jogo, onde todos tão caminhando de volta pra casa, e o Arvin é o único que tá de cabisbaixa. Porque todo o resto não tinha ligação emocional com isso. Mas, porra, era o pai do dele, mano. E esse jogo consegue mostrar isso de uma maneira tão brilhante. Que, cara, rapaziada, de verdade, manos. Pokémon Scarlet and Violet tem uma das histórias mais ricas de todos os pokémons, velho. E se você olhar pra mim e falar que a caralha de uma raba de Slowpoke é mais madura que isso, eu não vou fazer nada. Falou, rapaziada. Se inscreve. E aí